Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal. Eu sou o Daniel Barros e quero conversar com vocês sobre a festa com o nosso dinheiro. É ela que está sendo feita por todos os estados, mas em especial no Rio de Janeiro. Temos aí denúncias de superfaturamento, superfaturamento. Então vamos mostrar isso, quero ser rápido nesse vídeo. Vou mostrar para vocês aí as notícias, vou mostrar as fontes, para vocês também pesquisarem e se questionarem o que está ocorrendo no Rio de Janeiro. O Dita Witzel está fazendo algo, vamos ver? Pois bem, vou pôr aqui na tela, para a gente ver aqui. Antes deixa eu só achar aqui a matéria. Ela está no Conexão Política, tá certo? Então vamos pôr aqui na tela. Tá aí. Witzel gasta R$ 705 mil com 30 mil frascos de álcool gel. R$ 23,50 cada frasco. Pois bem, eu fui no mercado dia desses. Encontrei por R$ 6,50. Obviamente que o governo comprando uma quantidade dessa vai conseguir um preço mais barato. Agora R$ 23,50 em frascos de álcool em gel de 500ml? Ah, isso é inaceitável. E está aqui, vamos lá. Segundo a coluna de Berenice Seara do jornal Extra, o governador Witzel gastou R$ 705 mil em 30 mil frascos de álcool em gel. Para os agentes do programa de segurança presente para se proteger do Covid-19. A Secretaria Estadual de Governo dispensou a licitação. Que interessante, né? E comprou diretamente com a empresa Invicta 30 mil frascos de 500ml do material. Na pressa, o governo não levou nenhum desconto no atacado. O preço final foi de R$ 23,50. Pois é, meus amigos. Aí eu fico pensando. Eu e você que estamos pagando isso? É, é o nosso dinheiro. Nosso dinheirinho suado que eles estão superfaturando produtos. Está aí uma denúncia contra o Wilson Witzel. E não para por aí. A outra denúncia que eu vou colocar aqui para vocês. Para vocês verem também. De um deputado estadual. Ah, vamos lá. Colocar na tela. Eu gostei dessa história de pôr na tela aqui, hein? O deputado estadual pelo Rio de Janeiro, doutor Serginho, do Republicanos. Fez denúncia grave contra o governador Witzel nas redes sociais. No vídeo, o deputado se revolta contra os contratos firmados pelo Estado com valores exorbitantes de aluguéis em relação à montagem dos hospitais de combate ao coronavírus. Esses hospitais de campanha. Com o escopo de gastos na mão, o deputado mostrou um item de jardinagem no hospital de campanha com o custo de 25 milhões de reais. Já o aluguel da tenda custará aos cofres públicos 4 milhões e meio. A CPI do coronavírus foi uma iniciativa nossa, diz no vídeo. Eu pude observar no decorrer de quarta-feira uma movimentação intensa no governo do Estado do Rio de Janeiro para tentar frear a instalação dessa CPI. Aí hoje eu começo a me debruçar sobre o detalhamento daquilo que está sendo gasto pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. para montar o hospital de campanha durante o período de seis meses no Maracanã. E aí por que houve toda essa movimentação do governo e todo esse desespero? Gente, é realmente ultrajante você. Olha, eu fico indignado porque é o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte que é gasto nisso. Olha, o hospital de campanha que na verdade é um aluguel, um hospital de aluguel que depois vai voltar para a iniciativa privada. Por seis meses ele está saindo ao custo de 835 milhões de reais. Dentro desse hospital de campanha tem um item que eles colocaram o seguinte, item de jardinagem, hospitais, tendas lá no Maracanã, o item de jardinagem, sabe a que custo? R$ 25.662.000. Olha, gente, realmente é difícil, difícil você, sabe, falar sobre isso. Tem mais aqui, ó. Os respiradores também vão ser investigados, tá? Eles foram comprados ao custo de... Vamos olhar aqui, eu perdi aqui. R$ 187.500. Na verdade, o preço de mercado dele, colocando assim um preço alto, como vocês podem ver aqui, ó. R$ 37,4 mil a unidade. Normalmente, no mercado, eles custam em torno de R$ 21.000,00. 8,9 vezes mais barato do que foi pago. É uma brincadeira, uma farra com o nosso dinheiro. Não dá para aceitar isso, gente. Não dá. Witzel, que paga assim, põe aí, olha, sou certinho, eu apoio o Sérgio Moro. Sérgio Moro tem tata branca aqui no meu governo e tá acontecendo essa bagunça no governo dele, correndo, se movimentando para impedir CPI de investigar. Se não tem problema, se não tem superfaturamento, por que que ele quer impedir essa CPI? Witzel, tá na hora de você mostrar ao povo aí as contas do governo. É, não adianta ficar escondendo com sigilo, decretar sigilo sobre um bilhão e meio de reais. Fica feio isso aí, hein? Então serve aí para o povo carioca ver aonde está indo o seu imposto, o seu dinheirinho suado. Você que trabalha cerca de seis meses do ano para pagar impostos. E eles fazem essa farra com o seu dinheiro. R$ 25.000.000 em jardinagem, R$ 187.000.000 em respirador e R$ 23,50.000 em um frasco de álcool em gel. Ah, isso precisa ser investigado urgente. Urgente ser investigado, tá certo, gente? Fica aí o recado ao povo carioca. Procurem saber o que está sendo feito com o seu dinheiro. Protestem, briguem pelo seu dinheiro. Briguem por um Estado melhor, tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe cada um de vocês.